É falta, um operário cobra da esquerda e manda para a grande área, Joseph e William Machado, o Campos também. Já se encostou, conversou alguma coisinha com Pedro Lucas, falta marcada na esquerda, ataque do operário. Autorizada a cobrança, Pedro Lucas levantou para Joseph, Joaquim tirou na grande área, a sobra, domina o William Machado, bateu, Brazão tocou na bola, ele entrou! Gol! Gol do operário ferroviário do zagueiro William Machado, a bola vai espirrada lá do direito, ele corta para o pé direito o bom, bate no chão, ela bate em Gabriel Brazão, quase ele pega, ela bate no goleiro do Santos e entra, 1 a 0 do operário, operário 1, Santos 0, Gabriel Brazão não tem jeito, está feito, um belo gol do zagueiro William Machado limpando, costurando, para fazer 1 a 0 para o time da casa, Bruno Milhozzi!